Bom dia pessoal, aqui ó Hoje eu estou fazendo uma coisa muito importante Para as nossas aves Banho de sol Elas ficam aqui nesse cantinho Onde tem sombra Só que aqui não pega sombra, não pega chuva Mas de vez em quando a Rátis viveira Para varrer o chão, vou varrer agora Já cuidei delas, fiz uma farinhada úmida ali especial Que eu mesmo preparo Inclusive coloco azeite nessa farinhada Tem vitamina de reprodução também E azeite Azeite ajuda A melhorar Fazer uma limpeza no sistema digestivo das aves E também ajuda na lubrificação das penas Deixa as penas nas aves mais bonitas E aqui hoje eu estou Botando elas para pegarem sol, estão vendo? Bota água limpinha para elas tomarem banho E bota elas para pegarem sol Aqui em cima tem um casal Aqui tem outro casal com dois filhotes Que saem do ninho E aqui tem um casal de periquito também Com três filhotes Tinha quatro, mas não já foi A dica de hoje é essa pessoal Banho de sol É muito bom para as aves As aves na natureza elas tomam banho de sol diariamente Mas no cativeiro a gente não consegue Fazer isso A maioria Bom, pelo menos no meu caso eu não consigo Mas sempre que eu posso eu faço isso aqui Arrasto o viveiro para a beirada do sol aqui A fachada da casa E elas vão pegando o solzinho delas aí Valeu pessoal Abração Até a próxima Se você gostou Se quiser Pede aí que no outro vídeo Eu vou mostrar para vocês Como é que eu faço essa farinhada aqui Tá Tchau